E aí galera, beleza? Estamos aqui de novo para falar do Juddey Eyes, agora Juddement né, pelo lançamento do jogo americano ele recebeu um novo nome, esse aqui que vocês estão vendo é a demo, disponível apenas na PSN Japão, e a SEGA finalmente revelou a data do jogo. No final do ano passado a SEGA já tinha disponibilizado um trailer com vozes em inglês, esse é o primeiro jogo recente da série a ter vozes em inglês né, porque todos os jogos recentes da série Yakuza, todos os jogos feitos pelo Shiro Magoshi, nenhum deles estavam tendo dublagem em inglês, acho que se não me engano apenas o Yakuza 1 do PS2 teve dublagem em inglês, Foi uma dublagem horrenda ainda, diga-se de passagem né, de lá pra cá os jogos da série Yakuza, todos estavam tendo apenas legenda em inglês, esse aqui foi o trailer que a SEGA disponibilizou no ano passado. Comrocho, não é melhor lugar para uma noite fora, a toda a cidade é dirigida por a família de Yakuza mais difícil, e o mais profundo você diga, o mais interessante as coisas ficam. E aí, o mais profundo, três Kansai Yakuza foram mortos. Não é a única coisa, não é. Todos os três foram perdidos seus olhos. Nós encontramos o defensor, Kyohei Hamura, mortos. Hamura definitivamente não matou Kumei, mas ele tinha que ter sido envolvido. O verdadeiro jogador ainda está lá. Eu te dou o nome, o Mole. O que eles já fizeram a música e dança, procurando o Mole. Se alguém vai saber sobre o Mole, é Hamura. O que ele vai voltar para o office? Ei, você quer tentar ajudar? Claro que. Você acha que isso é um tipo de Yakuza pôs de contas? Vamos lá, o Mole é maior do que você conhece. Eu vou fazer o que é necessário para trazer o Hamura e o Mole. Você ainda quer sujar? Você sabe. Você não vai saber o que te atingiu. Quando o Jedi Eyes foi anunciado. Que esse game é uma tentativa da SEGA, do Estúdio Ryu, Gagototoku. Fazer algo completamente novo. Ao mesmo tempo não afastar tantos fãs da série Yakuza. Porque esse jogo se passa em Kamurochi também. Após os eventos Yakuza 6. E apesar de ele se passar no mesmo universo. O estilo de jogo é bem diferente. Ele é um thriller de ação. Nós controlamos um investigador. Que está investigando uma série de assassinatos. A SEGA confirmou essa semana o lançamento do jogo para o... Ah, o lançamento não. A data de lançamento do jogo para os Estados Unidos. Que é essa aqui. E é 25 de junho de 2019. Que foi confirmada a data de lançamento. Para o ocidente. Com direito ao Dual Audio. Que é o áudio japonês original. E também o áudio. A dublagem americana. E eu acredito que a maioria dos fãs da série Yakuza. Então, obviamente, optar por jogar o áudio japonês. Que é bem melhor. E também vai ter a capa. Uma capa. Nós podemos reverter para a capa original. Eu achei a capa americana bem interessante. Já que nós temos o protagonista Takayoshi Yagami. Como se ele estivesse quebrando o vidro. Como se ele estivesse... Tendo despedaçado ou algo do tipo assim. Achei bem interessante essa capa. O jogo... O nome do jogo em si eu achei bem estranho. Que diminui... Bastante o sentido da... A história do jogo. Que é... Jedi Eye seria olhos da justiça. Algo como... Não só como... Os olhos do personagem em si. Mas como da justiça como um todo. Já que... Esse jogo também é uma crítica para o sistema judicial. Que a SEGA está fazendo. Então... Apenas... Diminuiu o nome do jogo para Judgment. Na minha opinião. Também diminui bastante. A relação a história do jogo. Mas... Foi a opção que a SEGA fez. E é isso então galera. 25 de junho... Ai... Detalhe. Quem optar por... Comprar a versão digital do jogo. Vai ter a opção de jogar no dia... Quatro dias antes. Que o jogo vai ser liberado dia 21. De junho. Então... Quem comprar a versão em disco. Vai ser seu lançamento apenas no dia 25. E a versão digital no dia 21 de junho. Quatro dias antes. Eu provavelmente vou optar pela minha edição digital. Só para poder jogar antes. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Da... Informação oficial da data de lançamento dos ODIs. Agora é Judgment. Mais um jogo da Feihio Gagotoko. No estúdio fenomenal. Mais um jogo do Nagoshi. Que eu achei o jogo bem interessante. Eu não cheguei a jogar a versão japonesa. Que... Não entendo nada de japonês. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu. Tchau.